Todo mundo vai receber recompensas de graça e nesse vídeo aqui eu vou falar pra você como que vai funcionar. Quer concorrer a skins e pá de batalha totalmente de graça? É simples e rápido. Basta ser inscrito aqui do canal e o mais importante é apoiar na loja de itens com o código CASTOR. E postar uma foto lá no meu Instagram e mostrar que está me apoiando. E assim que postar me marque, meu Instagram é arroba castorzão e também não esquece de comentar muito seu link aqui nos comentários. Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar. Oi, eu sou o Castor e no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui pra vocês sobre as recompensas de graça que a gente vai estar recebendo logo menos dentro do Fortnite. E você tem 5 segundos pra deixar o like, senão você não vai conseguir pegar essas recompensas. Então deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu tô trazendo vídeo de Fortnite todos os dias e eu não quero que você perca nenhum. Além de não perder nenhum vídeo, você ainda vai estar ajudando a gente a chegar na meta de 50 mil inscritos. Então se inscreve aí, vai me ajudar demais. E galera, hoje à noite, 10 horas da noite, vai estar ocorrendo um evento dentro do Fortnite que vai ser um show com vários DJs. Bem parecido como a gente teve do Marjor Lazy semana passada, hoje, sexta-feira, às 10 da noite, vai estar ocorrendo um show. E pra quem assistir esse show, vai estar recebendo um item totalmente de graça. E no caso, é a mochila. Asas de neon que a gente vai estar recebendo hoje, às 10 da noite. Finalmente, essa mochila vai estar chegando dentro do jogo e a gente vai conseguir usar ela aí totalmente de graça. Então pra você pegar ela, só basta entrar dentro do jogo nesse final de semana que você vai estar recebendo. Não precisa assistir o show em específico, mas é melhor você assistir, porque pode estar ocorrendo aí alguns segredos da próxima temporada do capítulo 2. No caso, a temporada 3. E semana que vem, a gente vai estar recebendo alguns desafios pra estar completando, que no caso, são os desafios do Midas. Não são aqueles desafios que a gente já recebeu, são outros desafios. E neles, a gente vai estar recebendo aí uma skin totalmente nova do Midas. Um estilo, na verdade, pro Midas. Que ele usando um capacete, que no caso é o capacete da Máquina do Apocalipse. Semana que vem, a gente vai estar recebendo alguns desafios do Midas, que a gente precisa de recorrer algumas barras de ouro. Dentro da própria sala do Midas, é muito fácil de completar. E pelo que parece, a gente vai estar recebendo totalmente de graça essa skin ou estilo. A gente já pode ver esse estilo dentro da própria sala do Midas, que ela tá parecendo uma fantasia do Midas. Então a gente vai estar recebendo esse estilo totalmente de graça, que provavelmente o Midas vai estar usando essa roupa no dia do Apocalipse. No caso, no dia do evento final da temporada 2. Uma recompensa de graça que já passou, infelizmente, é a própria picareta da Champions Series. Infelizmente, pra quem perdeu, não consegue pegar mais, porque foi algo exclusivo dos dias da FNCS. E tem uma picareta totalmente de graça aí, que poucas pessoas pegaram. Pra ser mais exato, apenas 14 pessoas no mundo inteiro conseguiu pegar essas picaretas. Castor, como que você pegava essas picaretas? Bastava ficar no top 1 de cada região no evento da FNCS. No caso, no Brasil aqui, a gente teve o Pulga e o Mojac recebendo essas picaretas totalmente de graça. Apenas eles no Brasil todo têm essa picareta. Eles receberam totalmente de graça, como agradecimento da Epic e também como recompensa de top 1. Você ainda pode concorrer a algum evento desse, mas você tem que jogar muito pra conseguir. Então, vai treinando aí que provavelmente você pode conseguir um dia. E ganhar uma picareta totalmente de graça e principalmente totalmente exclusiva apenas pra você. Mais algumas pessoas que pegaram ao redor do mundo. Tenho certeza que no país que você estiver jogando vai ser somente você e sua dupla, no caso. A gente vai estar recebendo também aí alguns gestos pra participar do Power Royale. Provavelmente hoje mesmo, às 7 horas da noite, quando começar o evento. A gente também vai receber aí alguns gestos. Eu já tá comentei no vídeo, tá aparecendo aqui no card. Que são gestos, alguns gestos pra você comunicar com outras pessoas dentro do próprio Festa Royale. Então, não esquece de entrar esse final de semana pra você confirmar a presença e tá recebendo esse gesto totalmente de graça. Hoje, dia 8, vazou algumas informações do evento da temporada 3. Já tinha vazado algumas coisas antes, mas dessa vez vazou foi tudo. Mas você só vai ficar sabendo disso no meu próximo vídeo. Então é isso. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações. Me apoia na loja com o código CASTOR. E me segue nas redes sociais, Instagram e o Twitter. Que é por lá que eu converso com você. De qualquer forma, galera, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e tchau.